De você, de além, vai te ver Porque tá limpa, todo importa Se eu passo, toda hora, essa porta O meu carro que se apaixonou na rota E é, e não sou eu O meu carro que ficou apaixonado Trave ser dependente e viciado em você E não sou eu Meu, minha sorte, quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois E é, não sou eu O meu carro que ficou apaixonado E você, e não sou eu Meu, minha sorte, quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Oh, 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 oh E pra nós dois Oh, 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 oh Gente do céu, viu? Vocês são demais